Uma família desesperada. Há quase uma semana, o jovem Douglas Avelino, que tem 22 anos, está desaparecido. Ele saiu da casa da avó, que fica no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, e não foi mais visto. Os parentes estão muito preocupados, porque esse rapaz é esquizofrênico e está sem a medicação. Veja aqui. Sim, bate a aflição, né? Sem saber onde ele está dormindo, se ele está se alimentando, se ele está bem, se tem alguém malvadando, porque às vezes as pessoas confundem. Por ele ser uma pessoa bonita, nova, e está normal, e agora sem a medicação, ele parece ser que está transtornado, a pessoa confunde ele com uma pessoa de rua, está entendendo? Uma pessoa que tem problema com drogas, ele não tem, ele não bebe, não fuma, não tem nenhum vício. A família de Douglas está muito preocupada. Desde quinta-feira da semana passada, que o rapaz de 22 anos saiu da casa da avó, no bairro de Dois Unidos, no Recife, e não voltou. Douglas tem esquizofrenia, toma remédio controlado. O único percurso que ele fazia sozinho era da casa da mãe para a casa da avó, que é bem perto, e sempre com muito cuidado. Ele estava saindo, ela me avisava, mãe, o Douguinha está descendo, a gente chamou ele Douguinha, o Douguinha está descendo, aí ele chegava aqui, ficava aqui comigo, passava o dia todo dia aqui comigo, quando ele ia embora, eu avisava ela, ele já está indo já, ela sempre dizia, quando ele vinha, ela também avisa, essas coisas e tal, aí eu avisava ela também, entendeu? Só que nesse dia ele chegou aqui, aí passou, procurou meu menino, meu menino não estava, aí ele ficou aqui na frente, aí eu disse, já é para onde, ele ficou aqui, como tem a quadra aqui de lado, eu achei que ele ia até a quadra e voltava logo, né? E ela confiou também que ele estava aqui comigo, não ligou, aí quando foi mais tarde eu liguei para ela, aí eu disse a ela, olha, o Douguinha passou por lá para a quadra, mas não voltou ainda. Aí ela se desesperou também, né? E começou a ligar para ele depois. Primeira vez, ele ainda atendeu, atendeu duas vezes, parece, ele ainda atendeu. Ele dizia, estou em tal lugar, ela dizia, ele vem para casa, Douguinha, vem embora, vem embora. Diga onde é que você está, quando eu ligo os carros. Aí depois ela ligou de novo, ele já dizia o nome de outro lugar já. Pronto, aí ela começou ligando, ele não atendeu mais. Quando saiu da casa da avó, Douglas Wellington da Silva Cassimiro, vestia uma bermuda de cor clara e um blusão preto, mas tinha uma camisa por dentro, que os familiares não sabem a cor. Ele é muito calmo, mas a tia está muito preocupada, já que ele está sem tomar a medicação. Eles já procuraram por ele em vários locais. Já procurou no Lixos Pernambucano, em delegacia, a gente foi no ADHPP, todos os hospitais, estações de metrô, em ônibus, em todo lugar. Por favor, ligue, que a família está em desespero. Ele é um amor de pessoa, a gente está com medo que alguém faça alguma coisa com ele, que as pessoas encontrem ele, conversem com ele, ligue para a gente que a gente vai buscar. Que se ele estiver transtornado, peçam ajuda, mas não malvarem com ele, porque ele é uma pessoa boa. Ele está sem medicação, a gente não sabe como é que ele pode estar. Pronto, está aí a foto do Douglas, os telefones de contato dos familiares aqui na tela. Qualquer informação sobre ele, por favor, repasse aos familiares. Os números, 987794215 ou 986630153. A gente estende esse apelo da família aqui, que está desesperada com o desaparecimento desse rapaz.